E olha, a Polícia Rodoviária Federal prendeu mais de 182 quilos de cocaína com um caminhoneiro, isso na BR-158. O Jean Martins tem todos os detalhes e conta como essa história aconteceu. Põe na tela do Pulseira, vai lá! É isso aí, Rodrigo, muito boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, aprendeu mais de 182 quilos de cocaína e prendeu o caminhoneiro que transportava a droga no final da tarde da última sexta-feira, dia 8. E de acordo com a ocorrência, uma equipe de policiais rodoviários federais realizavam ali uma fiscalização na BR-158, momento em que abordaram um veículo Carreta Scania com placas de São José do Quatro Marcos, Mato Grosso, atrelado a um semi-reboque, conduzido por um homem de 40 anos e carregado com sucatas de ferro. Os policiais desconfiaram do nervosismo que o condutor demonstrou com a abordagem e também das respostas contraditórias às perguntas feitas pela equipe policial. Após uma vistoria minuciosa, foi localizado um compartimento oculto com diversos tabletes de cocaína. Ao todo, foram apreendidos 175 tabletes de cocaína, totalizando 182,7 kg da droga. O homem disse aos agentes que pegou o caminhão já carregado com a droga em Cáceres, Mato Grosso, e ganharia 35 mil reais para transportar o entorpecente até Campinas, no estado de São Paulo. O envolvido foi preso e encaminhado para a Polícia Civil aqui de Paranaíba, juntamente com a droga e o veículo. Segundo a PRF, o prejuízo para o tráfico de drogas com essa apreensão chega a quase 22 milhões de reais.